Agora o nosso painel é eleições 2022 para o Governo do Estado de São Paulo. Gostaria de convidar ao palco o candidato ao governo Fernando Haddad e para moderar esse painel o jornalista Lucas Amorim. Importante ressaltar para quem está online que convidamos os principais candidatos, todos terão 30 minutos e as perguntas não foram combinadas. Obrigada. Bom, boa tarde a todos, boa tarde Haddad. A gente estava conversando ali fora, poderíamos chamar de ministro, candidato, prefeito, vamos de Haddad, não é? Haddad. Muito bem. Bom, bem-vindos, boa tarde a todos. É um papo super interessante, curto, mas vamos tentar aproveitar do melhor jeito possível o tempo. A primeira pergunta, o senhor ontem estava falando sobre uma conjuntura que permite ao seu partido e ao senhor ter uma chance não só de ser favorito na eleição, segundo as últimas pesquisas, mas uma chance de governabilidade diferente. O PT tem quatro prefeituras apenas em São Paulo. que conjuntura é essa, que alianças são essas que o senhor e seu partido conseguiram costurar nos últimos meses, que permitam ao senhor chegar como favorito e ter uma possibilidade de governabilidade nos próximos quatro anos? Bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença do André, a quem eu cumprimento, a toda a equipe do BTG, cumprimentar o Lucas, aos presentes. Olha, eu acho que foi uma... nós fizemos um exercício de engenharia política inédito em São Paulo e no Brasil. Eu tenho muita simpatia pela análise econômica e geopolítica que o André fez aqui. Achei muito instigante, mas sou mais parcimonioso em relação à análise política. E aí, respeitosamente. Eu acho que nós não estamos bem na política. Eu acho que... Talvez porque eu seja cientista político e estude isso, eu acho que o nível de degradação institucional que a gente viveu é um nível muito acentuado. Eu vejo com muita preocupação o que está acontecendo no Congresso, o que está acontecendo aqui em São Paulo, a perda completa de capacidade de planejamento do Estado. A gente fica discutindo muitas coisas que não existem mais, ou nunca existiram. ameaça de fechamento de igreja, cloroquina, teto de gasto, coisas que não existem. E a gente não discute o que está, de fato, acontecendo. A qualidade do gasto público no Brasil está em franca decadência, tanto no plano federal quanto no plano estadual. Eu nunca vi tanta falta de planejamento do investimento público, a nível federal, a nível estadual, como eu vejo agora. Intransparência completa, total opacidade, você não sabe para onde está indo o dinheiro. E o dinheiro que é investido pelo poder público não faz sistema. Não estão fazendo nada de grande importância para o país. Nós estamos defasados em trilhos, defasados em fibra, defasados em crédito, defasados em cultura, defasados em ciência e tecnologia, defasados em educação, defasados nas principais áreas que pensam o futuro do país. E o que nós fizemos para combater isso? Nós fizemos uma aliança do que tem de melhor, na minha opinião, no PT e no PSDB, que é a chapa Lula-Alckmin. E isso, a ida do Alckmin para a chapa do Lula, nos permitiu, em São Paulo, organizar um amplo leque de aliança que vai do PSOL, da juventude do PSOL, à maturidade de um Alckmin e de um Marcha França, que foram governadores do Estado, passando por Marina Silva, passando por mim, e com uma capacidade técnica de formulação que há muito tempo não se vê no Estado de São Paulo. Então, eu considero tranquilamente que nós estamos com o melhor arco de alianças para promover uma transição com segurança no Estado de São Paulo, melhor equipe técnica e o melhor programa. Eu acho que foi uma construção... Essa questão da volatilidade, que o André fala com muita correção, se deve, eu acho, a essa engenharia, inclusive. Porque é uma engenharia política que juntou a melhor tradição democrática do Brasil, nas figuras do Lula e do Alckmin, em torno de um projeto institucional muito diferente do que está aí. Então, eu acho que, embora do ponto de vista econômico, tudo isso tenha muito de verdade no que foi dito aqui, acho que as condições geopolíticas favorecem o Brasil, infelizmente, em detrimento da saúde do planeta, porque nós estamos numa guerra, ninguém pode comemorar uma guerra como sendo uma coisa que beneficia o Brasil, mas o fato é que isso acontece, por falta de lideranças mundiais à altura dos desafios que estão colocados, a geopolítica mudou, e isso, se o Brasil se preparar bem, ele efetivamente pode ser receptáculo dos investimentos estrangeiros. A nossa governança é que vai mal. Então, nós temos que preparar o país para isso, tanto no plano federal quanto no plano estadual. O senhor está traçando um diagnóstico que é nacional e estadual ao mesmo tempo. Quando o senhor fala de necessidade de mudança em governabilidade, governança, isso vale para o Estado também? Também é uma proposta de governo de guinada e não só de transição? Olha, eu falava da degradação da qualidade do investimento público. Foi muito comentado ao longo do último ano, dos últimos dois anos, a relação promíscua que se estabeleceu entre executivo e legislativo, a ponto de a gente aprovar um regime de emergência no país durante o período eleitoral. Nunca se viu na história do país um presidente, em virtude da sua baixa aprovação e do seu prognóstico de derrota, mudar a legislação, mudar uma Constituição para poder fazer uma farra de mais de 150 bilhões de reais, faltando 60 dias para a eleição. Imagina se a moda pega. Cada um que aparecer aqui e começar a fazer besteira, no ano da eleição, resolve abrir as burras de dinheiro e soltar. Se essa moda pega, vai ser ruim para todos nós. Todos nós. Orçamento secreto é ruim para todos nós. A cooptação de prefeitos para a prévia do PSDB, com convênios assinados no apagar das luzes do atual governo, é ruim para todos nós. Então, ou a gente volta a ter centralidade na seriedade do investimento público, no fortalecimento dos órgãos de controle, e quando eu falo de órgãos de controle, eu estou falando de todos, das controladorias, dos ministérios públicos, das polícias, ou nós vamos na relação com o judiciário, sobretudo, uma relação séria com o judiciário, ou a gente volta a construir, como estávamos fazendo desde 88, a robustez institucional, ou essa situação vai se deteriorar ainda mais, a depender do resultado eleitoral. Então, não é neutro. Talvez, do ponto de vista do preço das ações, seja neutro o resultado eleitoral. Do ponto de vista do futuro institucional desse país, não tem nada de neutro no que vai acontecer. Pegando carona em eleição, como o senhor falou, o senhor lidera as pesquisas, mas tem a maior rejeição também entre os candidatos. O senhor e sua campanha trabalham para ganhar a eleição no primeiro turno, tem isso ou não? Se vocês trabalham isso em São Paulo. Ganhar no primeiro turno? Não, a gente não pensa nisso. A gente só foi para o segundo turno uma única vez em dez eleições. Foi em 2002, quando o Lula foi eleito presidente. É muito pouco provável que aconteça uma eleição em um turno em São Paulo. Rejeição se deve a vários fatores. O primeiro deles é nível de conhecimento. Você não rejeita quem você não conhece. Nós estamos recebendo aqui, de braços abertos, o Tarcísio, e ele vai passar a ser conhecido agora. Ele não é conhecido. Isso vai aumentar o grau de conhecimento dele, mais gente vai querer votar nele, e mais gente vai querer não votar nele. O que é natural da democracia, é isso. Você for nos Estados Unidos, o republicano tem a rejeição dos democratas, o democrata tem a rejeição dos republicanos. Outra coisa, time de segunda divisão não tem rejeição. Então, se você expressa uma visão de mundo, você vai ter uma rejeição de quem pensa o mundo diferente de você. Eu me filiei em 1985, no mesmo partido desde então. Acredito que a desigualdade de renda no Brasil é o nosso maior problema. Nós temos que incorporar contingências enormes da população brasileira, que foram historicamente alijados do seu processo de desenvolvimento. Isso causa simpatia por um lado e antipatia por outro. Mas é natural da política que seja assim. Isso vale para a França, vale para os Estados Unidos, vale para a Alemanha, vale para qualquer democracia. E, pegando carona na estratégia de campanha, no Estado e estratégia nacional, os analistas políticos têm dado à região sudeste como foco central das campanhas e aquela que pode decidir as eleições. O PT, historicamente, o senhor governou a capital, mas o PT, historicamente, tem maior dificuldade de entrar em algumas regiões do Estado. O senhor e seu partido, em nível nacional, como vocês vão atacar essas regiões que, historicamente, têm maior rejeição ao PT? Olha, eu acho que o Lula promoveu duas reformas estruturais de grande fôlego no Brasil. Uma foi a mudança que viveu a região nordeste. A região nordeste, para quem conhece a história do Brasil, era sempre vista como um problema insolúvel, como uma região que era aquela bola de ferro no pé que não deixava o Brasil progredir. Era assim, historicamente. E, mesmo nos anos 50, em que começou, 40, 50, começaram os esforços para emancipar a região nordeste, todas fracassaram. Eu acho que o Lula tem um grande legado, que é emancipar a região nordeste. Nunca mais a região nordeste vai ser vista como era até o final do século XX. Hoje, o nordeste está integrado e é parte da solução, não é parte do problema. A outra coisa é na educação. O presidente Lula foi o presidente que mais investiu na educação, na história do Brasil. Nós tínhamos 3 milhões de universitários, estamos 8,5 milhões de universitários. Nós não tínhamos creche, 35% dos brasileiros de 0 a 3 anos estão em creche. Nós não tínhamos pré-escola, pré-escola está universalizada. O ensino fundamental, a qualidade está caindo, nós revertemos a queda e passamos a crescer o IDEB. Temos um problema hoje no ensino médio, que tem que ser resolvido pelos governadores, porque a atribuição constitucional e exclusiva dos governadores apoiar o ensino médio. Então, eu acho que, falando de eleição, eu acho que tem dois públicos que o presidente Lula vai levar para sempre, que é o Nordeste e a Juventude, que eu acho que são os dois grandes ativos eleitorais que o Lula tem de fidelidade. A juventude está com o Lula, o Nordeste está com o Lula. Agora, nós vamos fazer um esforço de apresentar um programa que recupere um pouco a esperança das pessoas. As pessoas estão sofrendo no Brasil, muito, as pessoas estão com dificuldade em fazer mercado, 33 milhões de brasileiros estão passando fome. Fome. O Brasil tinha saído do mapa da fome, voltou para o mapa da fome, não se explica o que está acontecendo. Nós estamos produzindo menos alimento per capita para consumo humano, feijão e arroz. As pessoas não estão com dinheiro para comprar o leite hoje, que está entre dois, oito e dez reais, o litro, em qualquer mercado, supermercado do país. Então, nós temos um desafio que é mostrar que é possível crescer com mais justiça social. E que mais? Mais, além disso, que é a justiça social que vai potencializar o crescimento desse país. Eu acho que o grande legado é esse. Mais justiça social não representa uma trava ao desenvolvimento econômico. Ao contrário. Nós temos que crescer juntos. 212 milhões podem dar um passo a mais. E os que estão lá atrás têm que dar dois. Entrando no programa de governo, o senhor falou de desigualdade. Eu contei, o seu programa fala 35 vezes em combater a desigualdade. E o seu programa também fala que, abre aspas, a gestão Dória foi marcada pelo afastamento da função do Estado como planejador, investidor e indutor de desenvolvimento. Como é que essas duas facetas, esses dois lados se congregam no seu governo? Então, a desigualdade combate à desigualdade de um lado e Estado indutor do crescimento do outro. Como é que ele se conversa? Em primeiro lugar, é o seguinte, eu coloquei no meu plano de governo uma coisa que funciona muito bem, por exemplo, na Califórnia. É o melhor modelo que eu conheço, mas o canadense também é muito bom. Eu quero criar um sistema estadual de inovação. O Brasil, ele produz 50% do conhecimento científico da América Latina. E São Paulo produz 50% do conhecimento brasileiro. Ou seja, São Paulo, sozinho, é 25% da produção científica latino-americana, talvez um pouquinho menos, de um quarto da produção científica latino-americana. Se levar em conta impacto, é mais. Se não for só quantitativo. Se for qualitativo, é mais. O que os Estados modernos estão fazendo? O Estado faz parte do sistema de inovação. Com apoio técnico, com crédito, e, eventualmente, até com capital de risco. Está acontecendo no mundo inteiro. O setor privado é a outra parte, a outra perna importante. Lembrando que eu sou autor da lei das parcerias público-privadas no Brasil. E a terceira parte são as instituições de pesquisa, de ponta, que o país dispõe. É a partir desse tripé que você cria um sistema de inovação. Nós não vamos reindustrializar São Paulo. São Paulo está perdendo empresas para outros estados, não só em função da guerra fiscal, mas em função do fato de que o Estado de São Paulo, no meio de uma pandemia, elevou o ICMS de vários produtos, inclusive da cesta básica. Nós não vamos reindustrializar esse Estado se a gente não procurar a fronteira para instalar aqui a indústria 4.0, para fazer a transição ecológica, para mostrar a viabilidade de produzir não 30, mas 50, 60% da energia que nós consumimos dentro do Estado, 70% importada de outros lugares do país. Nós não vamos fazer essa transição sem papel indutor. Então, você não pode trabalhar um nicho apenas. Você tem que trabalhar e o Estado não vai ter loja de varejo, o Estado não vai ter uma porção de coisa, mas ele tem que trabalhar nas duas franjas. Na franja do avanço tecnológico, não existe inovação tecnológica, não existe a indústria 4.0 se o Estado não tiver um papel indutor. E na outra franja que é da extrema pobreza. São coisas que o mercado não vai cuidar. não tem como cuidar. A gente tem que deixar o mercado cuidar do que ele sabe. E o Estado tem que cuidar do que o mercado não sabe, contando com o mercado, como parceiro. Mas sem a ilusão de que o mercado vai resolver tudo. Ali, antes da gente subir ao palco, o senhor está falando da importância da qualidade de gastos. Seu programa de governo tem algum... tem aumentos de gastos em frentes como ensino e salário mínimo, se não me engano, de R$ 1.580, que o senhor prometeu. O salário mínimo não afeta as contas públicas, o salário mínimo regional. Sim, mas o senhor, nessa de qualidade de gastos, bolsa, ensino para manter crianças e jovens na escola, no ensino médio, que o senhor falou como é muito importante, é a prioridade do seu governo. Como que a gente... Onde está a linha de corte entre o que é um gasto de qualidade e o que é uma medida, uma promessa eleitoral que vai onerar os cofres e complicar ainda mais a situação fiscal, que a gente sabe que é séria em São Paulo e em todos os estados do Brasil? Eu não acho que a situação fiscal de São Paulo é séria. Você teve aí várias medidas, teve aumento de impostos, IPVA subiu 30% no estado de São Paulo, você teve aumento do ICMS, você teve com o fisco de professor aposentado, você teve uma série de problemas e o que você perdeu foi qualidade do gasto. E isso é que você perdeu. Você não sabe para onde está indo o dinheiro. Essa que é a verdade. Então, eu acho que se a gente direcionar o recurso para onde ele precisa ir, por exemplo, 30% dos alunos de ensino médio evadiram pós pandemia e não voltaram. Eu quero dar oportunidade para esse aluno voltar. Inclusive, trabalhando conosco no estado. eu fiz um programa quando eu era ministro da educação chamado Programa de Bolsa de Iniciação à Docência. O jovem entrava na licenciatura já contratado para fazer uma mediação da instituição formadora com a escola pública, com o chão da escola. Ele já se formava como se fosse uma espécie de residência docente. Nós chegamos a ter 100 mil bolsistas. O programa acabou, praticamente. historicamente. Então, há vários mecanismos de a gente trazer essa juventude para a escola e para a universidade. Você sabe que nós promovemos o maior acesso à educação superior da história do Brasil. E, mesmo assim, estamos atrás de Argentina e Chile. Então, tem espaço para novos universitários no Brasil. Nós devemos chegar a 12 milhões de universitários para estar em um padrão razoável de desenvolvimento. Por que não oferecer uma bolsa permanência para esse jovem concluir os estudos ao invés de vê-lo deixar os estudos no terceiro, quarto ano, faltando um ou dois para concluir? E aí, Andrade, como é que a gente liga isso? A necessidade, já foi citada aqui hoje, de o Brasil produzir mão de obra para o século XXI. Produzir mão de obra olhando para o futuro. Como é que a gente liga esse seu plano de governo a colocar São Paulo nessa trilha e aí eu já vou juntar a pergunta de que vocação econômica é essa que o senhor e seu plano de governo vêm para o Estado? Olha, quando eu era ministro, a imprensa me cobrava com razão providências para acabar, para enfrentar o chamado apagão de mão de obra. Podem pegar as manchetes sobre mão de obra da primeira década desse século. falava assim, apagão de mão de obra. A economia crescia tanto que não tinha engenheiro. A receita dos municípios começaram a crescer, não tinha médico que iria ir para o interior. E começou a se cobrar abertura de cursos de engenharia, de medicina, curso superior de tecnologia. E nós abrimos. Nós abrimos. E eu dizia, tomara que o nosso problema continue sendo esse, da gente ter que formar pessoas para o mercado de trabalho. Vai significar que a economia está aquecida, vai significar que nós temos que correr atrás do prejuízo, formando os brasileiros que nunca tiveram acesso à educação. Nunca. Nós fomos o último país a abrir uma universidade na América Latina. o último. E no século XX ainda. 1920. A USP foi fundada em 1934. Então, eu acho que... Qual é a nossa vocação? Se a gente usar os instrumentos que estão na mão do Estado. Eu acho o Desenvolve São Paulo muito acanhado, para citar um exemplo. Eu acho que o governo estadual não faz a ponte entre a pesquisa e o mercado. Deveria aproximar esses atores para que eles pudessem produzir. E você não vai inventar a roda. Você vai partir do que você tem e agregar valor à sua produção. É assim que você começa a complexificar a sua economia, que está se tornando mais simples. E você sabe que o pulo do gato do desenvolvimento é a complexidade. Se você faz o que todo mundo sabe fazer... Agora, se você faz uma coisa que pouca gente sabe fazer, aí você vai agregar valor às suas exportações, aí você vai agregar valor à sua mão de obra. Agora, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos tornando a nossa economia mais simples. Para complexificá-la, nós vamos ter que sentar a mesa com o setor privado. E eu tenho rodado o interior do Estado, eu não tenho um empresário que não tem uma boa ideia, que, às vezes, depende de uma providência estatal, que, às vezes, não é dinheiro. Às vezes, é um investimento que precisa ser feito em infraestrutura. Às vezes, é uma joint venture que é esperada. Às vezes, é uma compra governamental que você precisa organizar para fomentar aquele mercado. Um debate nesse contexto, um debate sempre muito acalorado em época eleitoral, tanto no Estado quanto nacionalmente, é a privatização. O senhor recentemente falou da Sabesp, falou que não vai privatizar a Sabesp. o Porto de Santos é outro assunto recorrente nos debates. Eu queria encerrar, infelizmente, a gente tem só mais dois minutos, falando de privatização em âmbito estadual e também nacional. Olha, eu não sou dogmático em relação à privatização ou não. Eu acho que tem coisa que o Estado não precisa fazer e nem deve. Eu fui uma das pessoas que mais lutou para que o CAGESP fosse privatizado e saísse da Vila Leopoldina para a gente criar um bairro de ponta, com empresas de ponta, tecnologia, game, software, do lado da USP, leva o CAGESP para Perus, perto do Rodoanel, tira 15 mil caminhões de dentro da cidade com aquele diesel insuportável, cria uma zona mista ali na Vila Leopoldina, vizinha da USP, para planejar um bairro, eu falo, ali a Foz do Pinheiros no Tietê é a nova esquina de São Paulo, é o São João com a Ipiranga ali, é ali que as coisas vão acontecer, se tiver planejamento. Falei em tirar a asa fixa do campo de Marte para também na Zona Norte você ter um polo, fazer do arco Tietê, dos rios Tietê, um novo rio Pinheiros, com mais diversidade de oportunidades, não saem, as coisas não saem do papel. Então, agora, a Sabesp não precisa ser vendida, ela é uma empresa de capital aberto que pode fazer PPP, pode fazer subconcessão, pode fazer operação de crédito, pode lançar novas ações, ela está livre para fazer o que ela bem entender. Então, eu não entendo esse apetite em querer vender uma coisa que tem todos os instrumentos para fazer bem feito. Então, depende da estatal, você não precisa dela e depende da estatal, você, sobretudo, se ela estiver modernizada, se ela tiver uma boa governança, se ela tiver transparência, sobretudo, em relação a uma coisa que é essencial, que é a água, você pode manter ela como vários países europeus mantêm, sob o comando do Estado. O nosso tempo acabou, queria agradecer o candidato Fernando Haddad, queria agradecer a todos e pedir uma salva de palmas para o candidato. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.